e fala exploradores como estão vocês tudo bem aqui mais uma vez é josimar campos e hoje estou aqui mais uma vez em belo horizonte na rodoviária para fazer uma viagem de ônibus é claro vocês é meu convidado mais uma vez e hoje estou indo para campo grande será a mota o ônibus vai sair então aqui às 7 horas o horário é convencional e são seis e meia da manhã já uma hora para começar o embarque então vocês mais uma vez são convidados se você não é inscrito no canal se inscreve deixe seu comentário no final do vídeo seu like enfim deixe a sua opinião e gostaria também de agradecer a todo mundo que está chegando aí no canal está dando apoio é muito importante a presença de vocês para o crescimento do canal e para incentivar eu a fazer mais viagens por aí vamos lá então começa mais uma viagem muito bom dia aqui de belo horizonte vai um pão de queijo aí e aí e aí e aí plataforma h e bom carro ainda não chegou e provavelmente deve estar se aproximando aí então até daqui a pouco a e aí e aí Vejam só, já são 6h53 da manhã, já estou esperando aqui, a plataforma é H1, então ele vai parar aqui atrás, logo onde está esse da Transimão aqui, e está atrasado, eu não tenho informação se ele está vindo de algum lugar, provavelmente sim, mas vamos aguardar, vamos ver que hora ele vai chegar e que hora a gente vai partir daqui de Belo Horizonte. 7h da manhã, e agora a movimentação é grande de ônibus aqui na rodoviária, várias saídas agora ao mesmo tempo, e a nossa empresa aí, que vai levar para Campo Grande, ainda não chegou, já são 7h da manhã, olha só, acho que valeu a pena esperar, me surpreendi, porque achei que era um ônibus aí convencional, um G7 comum aí, mas olha, se eu soubesse, cara, tinha escolhido a poltrona da frente, infelizmente eu vou atrás, mas tá bom, tá legal. Tchau. 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 Bom dia. Tchau. 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 Tem as sacolinhas aí também Que de certa forma são importantes O passageiro às vezes pode passar mal no caminho Isso acaba sendo de utilidade Então uma coisa simples, mas importante aí nas viagens Olha só, um post aí bacana Espaço muito bom Essa aí é a nossa poltrona aí então Aqui deste carro aí da moto Como eu disse, tecido confortável Poltrona macia, muito bom Olhos aí também em uma configuração então é de 44 poltronas E já estamos em movimento aí Chegado aqui, observei limpeza, muito boa Estado de conservação interno e externo do veículo Muito bom também E outras observações vamos falando aí no decorrer da viagem Olha só, saindo aqui agora então de Belo Horizonte Com essa quantidade de poltronas, como eu falei Temos aí cerca de uns 6 passageiros Então o ônibus está saindo vazio Deverá fazer várias paradas no caminho E olha só, as poltronas da frente estão vazias Assim que parar no sinal, vou passar para lá para fazer algumas imagens para você de lá Até chegar um passageiro, aí eu saio de lá Acho que não é errado isso né Beleza, nos vemos então daqui a pouco Olha a reclinação aqui da poltrona Vamos ver se... Agora como dormir É isso aí ó, a reclinação aí, boa Reclinação boa Não é aquela reclinação meia boca não Acabou, dá para descansar E como eu disse, está confortável demais hein Ar-condicionado funcionando Sistemas aí de iluminação que estão desligados no momento Não há entretenimento a bordo Porém, há esses alto-falantes aí para comunicação Geralmente utilizado aí por empresas do turismo né Aproveita que está no sinal e eu vou para lá Bom dia Tchau 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 45 minutos então hein, já de viagem Estamos parados aqui agora no terminal rodoviário aqui de Betim Em Minas Gerais São 8 horas da manhã E eu passei aqui para a frente Para ter uma visão melhor né Está vazio, o ônibus está vazio aí Aproveitando para mostrar aqui A nossa frente aqui do LD aqui da mota Olha só, um ônibus muito novo hein Um conforto que eu estou gostando muito hein Olha o nosso encosto com os pés aí Aquele espaço Aquele espaço considerável que a gente já está acostumado a ver aí né Nas poltronas da dianteira aí Reclinação assim como eu mostrei lá atrás Mas vamos aproveitar que está parado aí E mostrar também mais uma vez Olha só Aquele tipo de reclinação que eu sempre falo Que é quase um semi-leito Muito boa hein E confortável Poltrona macia Muito bom Bacana demais Ah é Bonitão né Isso é show Isso é show So new Tchau 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 Uma parada aqui então Havendo algumas reformas aqui Na MG 050 Próxima aqui de Itaúna E foi cerca aí de 10 minutos Foi rápido Já liberaram a pista aqui E vamos seguindo a viagem então aí Agora são 9 horas da manhã Tchau 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 Parada então aqui na cidade de Divinópolis Aqui em Minas Gerais Embarquei de mais dois passageiros Vazio pro nosso carro E ainda tá vazio Tá vazio ainda Aqui no fundo A gente tem aí O banheiro E temos também a disponibilidade aí De um bebedouro Com água gelada E água natural Aqui é Terra aí dos carros aí Da empresa São Cristóvão Terra aí de Divinópolis Olha aí São 11 horas da manhã E fizemos então A nossa primeira parada Aqui em Formiga Restaurante Mar de Minas É uma parada Pra almoço Ou então pra lanche Bom dia Obrigado Olha só quanto queijo E aí E aí E aí E aí E aí Mar de Minas, aí da rede Bianchini, e olha, cardápio variado, cardápio bonito de se você ver, um cheiro muito bom e comida boa, comida boa e pessoal muito simpático. Olha esse Buscara aí, de um Bus 360, um carro mais antigo, olha aqui, não tem grafia de qual empresa, mas é amarelo. De longe, quando eu cheguei aqui, eu pensei que era Itapemirim, mas não é não, é de alguma empresa de turismo particular aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa tarde Olha só, comando eletrônica Aqui nessa área aqui A mercearia Olha só que área ampla aqui que a gente tem Do restaurante, com as cadeiras aí Pra alimentação, mas tá fechado o almoço Devia ter almoçado antes Deixei pra almoçar aqui Fiquei sem Agora essa conta tá com salgada aí Vamos ver o preço ali como tá Olha aí, a gente tem um pão de queijo Tem empanados Pastéis, coxinha Então rapidinho pra mostrar então aí O valor dos salgados, qualquer um R$4,50 Preço bom pra beirada de estrada Um dos preços melhores que eu já vi aí Olha só então aí o carro Acabou de tomar um banho também aí Vamos ver como que tá o tanque de combustível lá então Porque tá até agora cara Eu fui no restaurante lá dentro E olha só Ele tá se alimentando até agora aqui Vamos ver como que tá correndo aqui Os marcadores aqui da bomba de combustível Olha só Caramba, ele bebe Olha aí Estamos aí a 249 litros Olha aí, 250 litros então abastecidos aí no carro aí Olha lá, o valor ficou em 875 reais Tem um ano de abastecer aí, ó O carro abastecido, conferido Fazendo suas manutenções aí Capacidade máxima do tanque aí é 250? Não Cabe mais? 600 litros mais ou menos 600 litros 600, 800 Bacana então, hein Capacidade aí aproximadamente de 600 litros aí Colocamos 250 Quase mil reais de combustível, hein Pra alimentar esse grandão aí, ó LD da moto É muito bonito, hein Carro bonito Essa pintura da moto agora mais nova É bonita E aí pra quem não conhece muito a pintura antiga Eu vou mostrar pra vocês Que ele tá logo ali, ó Vamos lá Tem um G7 ali Também da moto Na pintura mais antiga Vou mostrar pra vocês aí Pra quem é fã de ônibus, né Busólogo aí Conhece Mas Tem várias pessoas que às vezes não conhecem Então essa é a pintura nova aí da moto É muito bonito, cara Essa pintura é show de bola E o carro nem se fala Muito bom Essa é a pintura antiga, ó Da moto A pintura branca Com alguns detalhes aí do logotipo da moto, né Esse sinal de De M aí, amarelo Com cores verde E roxo Olha aí Esse aí então é um G7 da moto Marco Polo Paradiso Provavelmente 1200 Me confirmem Se eu estiver errado Por gentileza E aí E aí E aí E aí E aqui houve troca de motoristas Nosso novo motorista E aí, beleza? Mais uma vez Bati a cabeça aqui Olha aí Acho um pouco baixo o LD Acho que ele é muito confortável Mas a escada é bem curta É bem apertado esse espaço aqui Mas enfim, aqui em cima o espaço é excelente Olha só A gente tem que o interior aqui É carro novo, carro muito novo E olha só Essas poltronas aqui Elas tem um diferencial aí Com o logo G7 Meio com certo brilho Olha só que bonito Esse azul, hein? Não sei se dá pra perceber Mas olha só Um tecido meio aveludado aqui Com esse logo G7 aqui Sensacional É incrível, hein? Olha só Poltrona Muito boa Bom demais, hein? E esse espaço aqui Olha só Olha só Esse espaço que a gente tem aqui Olha isso Eu tô aqui De forma Super confortável Aqui na poltrona E olha só O máximo de espaço Que eu tenho aqui Uma visão ampla Panorâmica Aqui desse janelão É demais Eu confesso que Serviço Carro Tá excelente Muito bom aí Parabéns para a moto Até agora Viagem Excelente, hein? E aproveitando Que o carro tá um pouco parado aqui Vou mostrar pra vocês ali então O banheiro E a água Também Que a gente tem aqui Disponível no final Olha só Aqui a gente tem aqui Esse bebedouro aqui Só que Não temos água disponível Aqui nesse ambiente Mas temos na geladeira aqui, ó Água super gelada aí Olha só Com o logo moto, hein? Personalizado aí Na moto Mostra rapidinho aqui O banheiro Então aqui Nosso G7 LD Olha aí Disponível no final Depois dos papéis aí Banheiro bem organizado Ojalá bem organizado Isra com o Dizinho Se inscreva no canal 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 Aqui na cidade de São Carlos Em São Paulo São sete e meia da noite E eu tô com fome Não tenho nada ali comigo E eu vou ter que gastar O meu suado dinheiro No grau Vamos lá ver o que que tem O que que eu vou comer aí Vamos lá, vamos lá Vamos comer alguma coisa aí Nem seja um pedaço de pizza Olha assim, nesse grau aqui tem uns pouca disponibilidade de salgados A partir aí, a partir aí de 6,90 A gente vê que tá faltando vários salgados aqui, ó Pelo menos esse pedaço de carne aqui tá mais suculento, hein O preço aí da refeição aqui, o self-service é no quilo, aquele padrão de grau 69,90 Boa noite Pode pôr no prato aqui Olha só, tô fazendo aqui escondido aqui Porque eu fui gravar lá pra mostrar pra vocês aí Sobre o salgazo, o que que tava rolando lá na área da alimentação lá Mas aí o cara que eu gravei me proibiu de gravar lá dentro Então eu tô falando aqui escondido pra vocês aqui Pra mostrar o meu prato E falar do valor que eu paguei Eu gosto muito do ambiente E olha só Eu acabei fazendo aqui Esse prato aí, ó Não tem muita coisa não É bem simples Esse aqui não enche nem 10% do que eu preciso, hein Que eu como muito Mas aí eu peguei um pouco de salada aí pra dar uma disfarçada, né Porque é mais deve também Um pouco de arroz integral, porque é mais caro Um torresbinho pra acompanhar com a feijoada Um macarrão com molhozinho É tudo bem pouquinho, cara Eu vou tentar trabalhar com o psicológico aqui E eu peguei aqui, ó Uma espécie de um Um produto japonês aqui Que eu nem sei o nome como que é isso aí Mas enfim É uma coisa mais cara aí E é isso Meu prato da noite Por R$19,80 É? É, meus amigos Tô com fome ainda Acabei Peraí, deixa eu pegar essa rapinha aqui Porque só essa rapinha aqui é R$1,00, ó Situação complicada, meus amigos Mas é isso Pelo menos a gente vai ficar com fome, né Mas Precisaria pelo menos uns 10 pratos igual a esse aqui Pra poder matar a minha fome Mas enfim Dá pra passar a noite Até uma próxima parada aí Mais barato É, eu vou rapar com o dedo aqui Vai ficar por aqui Vai ficar por aqui mesmo? Eu vou Valeu, obrigado pela viagem Tem um canal lá pra nós ver a filmagem lá depois Tá beleza É, viajante explorador Viajante explorador? Isso Tem umas viagens aí De ônibus, de avião E alguns lugares por aí também Olha só Eu até engasguei aqui Não sei se é pelo preço Olha só, então Fiz aí minha refeição Como vocês acabaram de ver aí Nesse grau aqui em São Carlos É, eu não pude passar em branco, né Porque se eu ficar sem alimentar aí Eu não vou nem dormir direito Mas enfim A comida tava boa Comida do grau É uma comida sempre muito boa Bem feita, né Uma variedade muito boa E Obviamente não dá pra você comer bastante Porque quem dera Se pudesse encher o prato, né Mas enfim Dá pra alimentar bem Não é tão barato Mas é uma comida muito boa De qualidade E Se você quer gastar Vale a pena Aí o nosso carro É o barrio URD aí da Mota E são Oito horas da noite Vamos seguir viagem então E vamos chegar então Provavelmente em Campo Grande Às Nove, dez horas da manhã Olha aqui também A gente vamos trocar de motoristas Esse é o Tiagão Que trouxe a gente aí Até aqui em São Carlos E Vamos partindo então aí A próxima parada Sabe onde é? Araraquara Jaú Bauru Marília Assis Prudente Olha aí Segue Bataguaçu Casa Verde Nova Alvorada E até o destino Não vai andar mais difícil Olha aí Pra não ter parada no caminho Bastante lugar Mas é isso Valeu Vamos despedir dele aqui então Esse é o grande Tiago Motorista Valeu também Valeu Obrigado Um abraço Conduzindo aí Essa máquina aí Olha o ID da moto Vamos continuar a viagem então Eu só voltei E já estou aqui dentro do ônibus E eu ganho um presente aqui Minha companhia de viagem aqui Que está do meu lado Aqui na frente aqui do ônibus Uma coca aí Pra passar aí Refrescar Olha só E aí quem me deu o presente Aqui é a dona Edna Que está fazendo companhia aqui agora Desde onde? Desde São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Paraíso É isso aí Dona Edna Ela é de Campo Grande Mas está morando em Minas Interior de Minas Gerais E vai seguir até Campo Grande agora Pra voltar pra casa Sente saudade Ver os filhos É como a gente ficou sozinha em Minas É uma semana eu estou de volta Ficou dividida Pode falar Olha só Tem que demorar lá um mês Vou abrir para as viagens Estou pedindo A CIDADE NO BRASIL 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 AP� bobos A CIDADE NO BRASIL NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é que aqui bem em cima onde tem encosto para nossas cabeças aqui, eu noto que ele é feito como aqueles travesseiros de risco elástico, sabe aqueles travesseiros da NASA, é bem anatômico, então é muito gostoso e confortável, é legal, esse detalhe eu não tinha percebido e aí por acaso descobri isso aí, gostei muito Música A CIDADE NO BRASIL 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 FAISM MUITO LONGAS DURANTE VÁRIOS VÁRIOS KILÔMETRES E UMA RETA ENORME E PASSANDO TAMBIÉN E AGORA EM REGIÃO Onde HÁ CRIAÇÃO DE GADO NELOLI TAMBÉM APRONTAÇÃO DE SOJA UMA ÁREA Onde PREDOMINA A PECUÁRIA A GRICULTURA E EU FUI OLAR MEU RELÓGIO E ME ASSUSTEI de alguma forma, porque eu tinha falado anteriormente quando eu tava saindo lá da lanchonete, o horário que era sete e pouco da manhã e depois eu tava saindo era oito. E aí eu fui olhar o relógio, no meu relógio aqui, tava marcando aí, ó, mais ou menos nove horas da manhã, aí eu assustei, eu pensei que o relógio tava ficando maluco aí, mas na verdade, a dona Edna aqui, que é daqui da região, me falou que aqui é uma hora menos, então é isso, estamos aí a uma hora menos em relação ao horário de Brasília e é devido à posição do sol, na ceia do sol aí, então é isso, só com uma hora menos aí, então, pra aproveitar o dia, depois a gente desconta na volta. É, vai toda a vida. E aí 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 Amém. 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 Então, estamos em um ônibus que acabou quebrando na estrada, já próximo de Campo Grande. Estamos há cerca de uns 20 minutos da capital, Campo Grande. E três passageiros estavam lá naquele ônibus, então a gente parou aqui com esse carro aqui. Eles vieram para cá também e vão seguir viagem conosco enquanto chega o apoio para o outro carro lá na beira da estrada. Enfim, coisas que acontecem no caminho e aqui nós seguimos viagem tranquilamente de forma muito boa. Tchau, tchau. Tchau. Vou encerrando aqui então a minha viagem desde Belo Horizonte aqui para Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe aí seu like e seu comentário no final do vídeo. Agradeço a você pela companhia e nos vemos na próxima viagem e no próximo destino. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri